Ter compromisso com os pobres e com a classe média significa investir na educação em todos os níveis. O governo do Brasil acaba de lançar o Promatec, que facilita o acesso de estudantes pobres a escolas técnicas. Preparamos também algo inédito, um programa de bolsas para estudantes brasileiros no exterior. A educação abre as portas para o mundo. É preciso também abrir as portas do mundo para o estudante brasileiro. Legenda Adriana Zanotto